o salve rapaziada tudo certo com vocês como é que vocês estão é o quarto vídeo do dia né já teve 6 horas já teve 10 horas já teve uma hora eu nem postei os vídeos ainda né mas na teoria esse vídeo vai sair com a da tarde e a impressão que eu tô de depois de gravar quatro vídeos ou tá gravando o quarto vídeo né depois de gravar três vídeos é seguinte parece que a gente tá num contexto que é esse jogo contra o Londrina vai ser o início de muita coisa que já deveria ter iniciado eu falei sobre isso no primeiro vídeo né que que na teoria parecia que a temporada do Atlético tava começando agora que 2024 para Atlético depois de três meses muito loucos com os olhos a gente tava começando a ver ou a esperança de 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 ter o início de muita coisa que não foi iniciada até agora a gente falou sobre a questão do Atlético se impor contra o Londrina que é um fato que eu acredito que tem que acontecer para para classificar não só para classificar mas para sequência da temporada como um todo e assim a gente fala de mais um fator muito importante que até agora não aconteceu que o Osório Osório não foi capaz de nos proporcionar que é em relação à definição de titulares e reservas o Osório assim ele não pegou ninguém do clube de surpresa em relação à questão do rodízio tá até chegar conversar com algumas pessoas do clube e elas me falaram cara a gente esperava a gente sabia que ele fazia esse tipo de de situação e muita gente concorda comigo que o rodízio não foi um problema eu acho que ele ser tão do contra quando se falava em definir titulares e definir reservas é me incomodava um pouco eu acho que o rodízio pode até ser muito bom para para passar o recado do do trabalho do Osório para a equipe enfim para uma série de fatores mas eu acho que também de certa forma você tinha que ter ali seus outros titulares que entravam nos momentos mais importantes mas parecia que o Osório ele se ele se botava contra até nisso né porque por exemplo beleza no trabalho dele não teve sequência mas se a gente chegasse numa semifinal de Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors na La Bomboneta o doidão não ia ter ali 11 titulares definidos então assim acho que já passou da hora do Atlético ter esses 11 titulares definidos levando em consideração que a gente também ficou muito tempo testando peças que que deveriam ser testados tá só só deixando claro para vocês esse início de campeonato Paranaense é um início onde a gente deve construir ali uma base de jogadores que podem ser utilizados já desde o Limar Beleze enfim vários outros ali foram testados Vinicius Cauê e agora a gente vai ver o qual vai ser a vida desses caras com o Cuca né porque por exemplo a impressão que dá tudo que por exemplo Julimar construiu óbvio vai ser passado ao Cuca mas não sei se o Cuca vai levar tanto em consideração como o Osório tava levando o próprio Luan Patrick é um grande caso disso né o Luan o jogador que chegou agradou Osório mas não já agradou o Cuca ó já foi já foi botado para treinar separado então é um sentimento ali de tudo pode acontecer a partir de agora a partir do jogo contra Londrina acho que o Cuca ele vai ter um olhar clínico para definir não só o time mas definir ideias de jogo e é o que a gente fala com vocês né a partir do momento que você tem uma ideia fica muito mais fácil de você escolher quais jogadores se encaixam nessa ideia levando em consideração sempre a característica dos jogadores então assim se for o que a gente tá imaginando num primeiro momento um atlético mais reativo acho que a tendência por exemplo a gente jogar no 4-3-3 ser um primeiro momento a ideia foi um time de contra-ataque eu imagino um time um pouco mais físico acho que por exemplo no time de transição é possível você não ter o Canobre ali com um protagonismo sabe acho que é possível você não ter o Canobre uma posição de destaque realmente do time aí conforme esse time for vencendo conforme esse time for convencendo for ganhando corpo a tendência aí sim é ser um time de mais posse aí a gente vai ter zapele a gente vai ter Fernandinho como peças fundamentais então assim a ideia de jogo tá diretamente ligada a a escalação que o Cuca vai optar aos jogadores que o Cuca ele vai optar mas como a gente tá falando de um primeiro momento que é já um jogo decisivo querendo ou não né assim no primeiro jogo você já tem uma decisão que você precisa dar uma resposta que você precisa classificar a equipe então assim você precisa ser muito certeiro na escalação você eu acho que já vai dar alguns indícios esse primeiro time do Cuca não necessariamente vai ser o time que o Cuca vai optar ao longo da da sequência do trabalho dele não necessariamente vai ser o time que o Cuca vai optar para realmente assim pô lá em julho junho agosto a gente vê esse time mas eu queria debater nesse primeiro momento o que eu imagino né por exemplo muita gente não tá botando o Filipinho como uma invenção dos olhos não é tá gente eu acho que por exemplo o Filipinho é um jogador que não vai sair do time do Atlético eu não sei se o Cuca vai jogar com três volantes com dois volantes mas independente de fazer qualquer coisa eu acho que o Filipinho toda vez que ele entra em campo seja para treinar seja para jogar ele se justifica hoje o Filipinho talvez seja um cara que mostre com futebol que ele merece para caralho esse titular que ele merece muito ser titular então como é que você tira um cara desse do time eu pô hoje bota o Filipinho como titular absoluto e acho muito difícil o Cuca abrir mão nesse cenário sabe aí pô existem outros cara por exemplo o existe por exemplo o Christian o Christian cara eu sei que em alguns momentos acabou ficando no banco nas últimas temporadas mas acho muito improvável pelo técnico que é e gostar de jogadores versáteis gostar de bons meio campistas né trabalho do Cuca sempre fica credenciado por ter esse terceiro homem de meio campo que que pode virar um quarto homem mas que pode virar um segundo homem aquele jogador que faz faz tudo ali acho muito difícil o Christian não tá no time titular muito 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 próprio Mastriani Mastriani o Cuca cara assim acho que o Mastriani vai ser um queridinho do Cuca sabe um homem gol um cara que vai te garantir pontos até agora acho que a gente não soube utilizar o Mastriani até agora acho que a gente não soube é usar o Mastriani da maneira que a gente deveria quando a gente começar a usar o Mastriani da maneira que a gente deveria a gente vai ver um impacto do Mastriani que acho que o Cuca vai amar aí você tem outros cara que a gente fala direto aqui o Fernandinho como é que vai ser o Fernandinho com Cuca ainda uma dúvida ainda uma dúvida mas também outro que eu acho muito improvável que saia do time titular eu acho muito mais fácil o Cuca entender as necessidades físicas do Fernandinho e de alguma forma até as necessidades técnicas do que o Cuca ele olhar e e tirar o Fernandinho do time acho mais fácil o Fernandinho adiantar gerar um meio ali do que sair do time próprio não usa a pele vou fazer um vídeo falando para vocês que todo grande time começa por um grande camisa 10 e acho que usa a pele é esse camisa 10 então assim hoje não é muito difícil escalar o time do Atlético você pode ter uma dúvida aqui uma dúvida ali o Cuca pode assim ter um prefiro daqui um prefiro dali um jogador crescendo aqui um jogador crescendo ali mas assim os 12 13 14 no máximo que são esses titulares pô tá muito na ponta da língua tá muito na ponta da língua vamos ver o que que vai acontecer ao longo do do trabalho do Cuca acho que nesse primeiro momento talvez ele opte até por um pouquinho mais de maturidade porque é um nível de trabalho que vai exigir muita cabeça vai exigir muito muito mental vai exigir que os jogadores eles deem respostas importantes eles deem resposta insignificativa mas depois ele vai adaptando eu acho que esse início do trabalho do Cuca ele precisa ser assim a gente precisa ter algum cuidado óbvio se foi eliminado o campeonato para esse porra também vai fazer parte da eliminação natural que a gente tem porrada mas esse início do trabalho do Cuca a gente vai ver coisas que que o time precisa que o a torcida precisa ver também enfim não vai ser fácil mano não vai ser fácil mas definir esses 11 titulares acho que é um passo importante até para o Atlético seguir o caminho das copas eu acho que a partir do momento que o Atlético foca no campeonato brasileiro tem ali 15 16 titulares é importante mas se você quer ser um time cupido se você quer ser um time que realmente ganha ali na disputa direta e tudo mais acho que ter os 11 é fundamental ter um bom banco também é importante tá ter um bom banco é importante mostrar os jogadores do banco que eles têm muita importância ali também e acho que tem vários jogadores que hoje frequentam titular e reserva que se eles forem definidos como titular como reserva no caso se eles fossem coelho você é um reserva eu acho que tem de até crescer o papel dele ali dentro do elenco porque não vai ter aquela parada do ao jogador que não merece tá sendo recompensado torcedor fica puto vai ter isso enfim acho que é isso rapaziada daqui a pouco tem mais vídeo mais vídeo acho que eu vou fazer uma live ainda hoje não tem muito mais o que falar não tamo junto heróis forte abraço eu vou fazer um pouco para o aquecimento e eu vou fazer um pouquinho mais que eu acho que